Brasil Vou cantar-te os meus versos Com o Brasil Samba, quinta, pambolê Que faz gingar o Brasil Do meu amor Paga de nosso senhor Nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Ah Abra a cortina Passar Tirar o empratado Serrar Bota o rei congo No combate Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo Trova-tua A neve Encaria a luz A luz Toda a canção Do meu amor Quero Ver essa dona caminhando E Abra a lush A encuentro Tchau A luar Costa E A linda Ó Obrigada.